Para ser um adorador, não precisa muito mais Que um coração aquebrantado, coração contrito de amor Verdadeiro adorador, não importa onde está Ele simplesmente adora e no momento exato Deus ouve o louvor Não importa onde Dentro de uma fornalha, Deus vai Dentro de uma prisão, meu Deus vai Um dia perigo e dor vai também Um dia adorador, meu Deus vem Quebrando tudo, derrubando tudo por você Adormecendo os inimigos para salvar você Ele trabalha 24 horas Tem nas mãos a chave da vitória Você tem que louvar Louvar Não fique mudo não Em dor e adoração Deus escuta as batidas do seu coração Pulsando o louvor Em total adoração Se é louvando, se é orando Faça isso, irmão Não fique mudo, não Em dor e adoração Deus escuta as batidas do seu coração O santo do louvor O santo do louvor Em total adoração Dentro de uma prisão, meu Deus vai Um dia perigo e dor vai também Um dia adorador, meu Deus vem Quebrando tudo, derrubando tudo por você Adormecendo os inimigos para salvar você Ele trabalha 24 horas Tem nas mãos a chave da vitória Você tem que louvar Você tem que louvar Louvar Não fique mudo, não Em dor e adoração Deus escuta as batidas do seu coração Pulsando o louvor Em total adoração Se é louvando, se é orando Faça isso, irmão Louve, 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 louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, 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 louve Ouça o barulho das correntes, meu irmão E sinta o terremoto Deus faz tremer o chão Não importa onde esteja Simplesmente louve Secado, aprisionado Não se entregue, irmão Louve Quando Deus contempla o coração adorador Ele move o universo inteiro Glorifique e exalte a Deus Todo-Poderoso.